Um dos problemas quando a gente fala em placa de vídeo pode ser a temperatura. Placas de vídeo mais potentes podem te dar uma certa dor de cabeça se não forem bem refrigeradas. E se der algum problema, você geralmente só tem um ano de garantia. Bom, tô falando isso porque eu tenho boas notícias. Tá chegando aqui pro Brasil uma nova fabricante de placas de vídeo que é a Manly. Tá, mas o que tem demais nisso? Pra quem não conhece, essa é uma marca bem forte quando a gente fala em mercado de GPU, só que lá na Ásia. Mas agora parece que eles estão vindo aí com bastante força aqui pro Brasil. Ah, legal, mas e daí? E daí que a gente tá falando aqui, né, de uma marca que segue o projeto da NVIDIA. E não é só simplesmente ali uma white label que você vai ter dúvida dos componentes da própria GPU. Com isso em mente, você pode ali ter se deparado com essa placa da PNY aqui, por exemplo, que é a 4090 Uprising. Inclusive, a sua fábrica, que se chama PC Partner, também produz placas de vídeo pra essas marcas. Zotac, PNY e Inno 3D. Que são marcas que eu acredito que vocês já conheçam muito bem. Então a gente espera que a Manly vai trazer sim uma qualidade interessante, mas claro, a gente vai testar pra ver na prática se vale a pena ou não uma placa de vídeo como essa aqui. E aqui a gente vai usar esses três modelos da Manly, que no caso é essa 4090 U4070Ti Galardo e essa 4060. Ah, e inclusive, né, falando ali de montar PC, algumas pessoas chamaram a gente ali no Instagram e outras mídias querendo saber se a gente montava o setup delas. Então se você precisa de alguma ajuda nessa questão, é só conversar com a gente ali no Instagram, grupo do Telegram, cara, é só mandar mensagem pra gente. Aqui eu usei com base o Codeware Zone 2, porque atualmente é um dos jogos multiplayer mais pesados, então puxa bastante da GPU e dá pra testar bem a nossa placa. E também é um jogo que a galera tá jogando bastante. Tá no hype ainda, né? E pra esse primeiro teste eu dei essa placa de vídeo aqui pro Voltareu ir usando. Qual ainda? Tô testando, pera aí um pouquinho, né? Deixa, aproveita e deixa o like aí, vai. Aqui, colocando a RTX 4090 Galardo com os gráficos no extremo, ou seja, tudo no alto, né, a resolução tá em 4K, a média de FPS ficou por volta dos 120 FPS. A gente consegue ver que tem algumas baixas, alguns momentos pra 100 FPS, e também alguns picos ali que batem até os 140 FPS. Já olhando pra temperatura, ela não passou dos 60 graus. E usando aqui a nossa câmera térmica, o VRM teve um máximo de 58 graus. E em relação ao consumo, ela ficou na média dos 350 watts. Só uma observação, galera, é que nossa configuração acaba não empurrando a RTX 4090 em 100% em alguns momentos. Isso porque é uma placa bem parruda e até mesmo alguns processadores mais topo de linha acabam penando um pouquinho. Agora aqui com a RTX 4070 Ti, com as mesmas configurações e a resolução em Quad HD, a média de FPS foi de 125 a 140 quadros. Em temperatura, ela ficou basicamente ali na mesma ideia da 4090, abaixo dos 60 graus, e no VRM teve a máxima de 75 graus. E o consumo ficou por volta ali dos 200 watts. E só por curiosidade, a gente colocou sim, né, a 4070 Ti em 4K também, e a média de FPS ficou ali em 80 quadros. O que ainda continua sendo interessante aí pra você que quer uma resolução ainda melhor. E pra player base mais casual, eu também fiz o teste com a RTX 4060. E por mais que a gente ouça bastante polêmica sobre essa placa, com os gráficos no extremo também e com a resolução em Full HD, eu consegui alcançar uma taxa de 83 FPS até uns 125 FPS, que tipo, foi a média que eu vi ali nessa placa pegando. E na temperatura, ela ficou na casa dos 54 graus. Já o VRM ficou com uma máxima de 56 graus, e o consumo na casa dos 115 watts. Claro que eu não ia deixar de testar essa placa de vídeo no Quad HD, só por curiosidade. Ela ficou bem legal na casa dos 60 FPS, só com desempenho bruto, sem ligar DLSS ou coisa do tipo. E essa é uma margem bem interessante pra quem quer migrar pra um monitor 2K, e você vai ter as outras tecnologias da NVIDIA pra dar uma complementada, e quem sabe, conseguir ainda mais FPS caso você queira jogar nessa resolução. Cara, eu gostei. Inclusive, vou lá comprar uma. E assim, olhando aqui pra conclusão dos testes, a gente consegue ter noção sim, de que a placa ali entrega desempenho de acordo com a série 40, 60, 70 e 90, tem também excelentes temperaturas que, cara, tá muito caprichado na minha opinião, e também tem o consumo coerente. Além de que a proposta ali, né, de ser uma placa mais fria, se provou nos testes. Deixando, né, aquela segurança pra quem não quer se esquentar, né, com isso. Mas ainda fica a dúvida, será que eu devo comprar uma placa amã ali? E olha, galera, sinceramente, com a experiência que eu tive aqui com essa placa, eu tô até pensando em trocar a minha 3070 por essa 4070 aqui, só que eu ainda tô na dúvida, será que eu devo fazer isso? Comenta aí. Cara, vai que eu não sei, velho, o placa é verde, acho que não vai combinar com o meu setup, velho. Como assim? O seu setup é tudo preto, meu, tá ligado? Ó, o meu celular é preto, a capinha é verde, combina. Vai ficar legal. É, mas também, cara, é marca nova, não sei não, velho. Cara, a placa vale a pena sim, e eu acho que por ser verde vai combinar muito bem ali com tudo. Não sei, velho. Para de ser burro, vale a pena sim, vai lá e pega um. Bom, na minha opinião, o que mais me deixa seguro, né, e eu acho que também eu posso falar pelo pessoal do Pipoca, é a questão dela ter dois anos de garantia aqui no Brasil, o que é bem interessante. Além da marca entregar tudo que a placa promete. E eu não sei vocês, mas o preço das placas de vídeo estão baixando bastante, né? Por isso eu vou deixar aí o link de algumas placas que a gente mostrou aqui no vídeo para facilitar a vida de vocês, então é só conferir aqui na descrição, tá? Cara, pensando bem, eu acho que... É, eu vou ver vocês não usarem o PSS, vou colocar a minha 3060 por uma 4070.